Vamos lá, galera! Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Vocês já ouviram falar sobre técnicas japonesas que podem transformar sua vida de maneira simples e prática? Hoje eu vou falar pra vocês sobre 6 técnicas incríveis que são usadas no Japão há séculos, que vão te ajudar a melhorar seu foco, bem-estar, saúde e até mesmo encontrar seu propósito de vida. Fica comigo até o final porque é a última técnica, uma das mais poderosas. Então, vamos começar! A primeira técnica se chama Ikigai. Ikigai, acho que muitos de vocês já ouviram isso, é praticamente encontrar seu propósito de vida. Eu sempre falo sobre legados. Eu vou explicar pra vocês isso. O Ikigai vai além de um simples objetivo ou paixão. Ela está profundamente enraizada na cultura japonesa, especialmente em Okinawa. Todos vocês ouviram falar onde as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior. Eu acho que é o lugar onde tem mais pessoas que passam de 100 anos. E o Ikigai envolve descobrir simplesmente entre 4 elementos essenciais. Primeira coisa, o que você ama? Qual a sua paixão na vida? Aquilo que te traz alegria e satisfação. Combinar isso naquilo que você é bom realmente. Não basta você gostar, tem que ser bom. Tem vocação, suas habilidades, seus talentos. No mesmo tempo, o que o mundo precisa? Se aquele vocação, se aquele mundo precisa, qual a sua missão pra esse mundo? É algo que te traz impacto positivo pra sociedade. E a quarta coisa, se isso realmente pode trazer algum pagamento. Isso pode ser profissão. Algo que tem valor econômico que você pode levar pra sociedade. Então, Ikigai é encontrar isso. Encontrar esse legado que você tem na sua vida. O que faz você levantar da cama todos os dias? O que você poderia fazer que te vai deixar animado realmente pra viver? Pra seguir seus legados. E muitas pessoas lutam pra encontrar esse Ikigai. Porque tentam descobrir tudo de uma vez. Importante entender que é um processo. Você não vai descobrir todas as respostas. Mas você precisa começar. Às vezes começa com um hobby. Você começa a fazer as coisas. E de repente, com o tempo, as coisas pegam uma proporção. Eu vou te contar uma história. Por exemplo, meu legado como educador financeiro. Ela não foi... Ah, pô, eu vou ser o maior educador financeiro no Brasil agora. Ela começou com uma vocação, com minha paixão. Coisas que eu era muito bom. E obviamente, quando eu percebi quantas pessoas precisam disso. A combinação dessas coisas começou a transformar realmente a minha vida. Descobre o seu legado. O que faz seus olhos brilhar. Segunda técnica chama Kaizen. A filosofia Kaizen se introduz em melhoria contínua. Muitas vezes as pessoas querem crescer muito rápido. Mudar muitas vezes. Não. Ao princípio, ele simplesmente com progresso é alcançado por meio de pequenos... Progressos diários. Em vez de tentar transformar sua vida de uma única vez. O Kaizen ensina que pequenos melhorias consistentes geram resultados gigantescos ao longo da vida. A origem do Kaizen, ele veio durante a construção do Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial. As indústrias japonesas, eles simplesmente adotaram essa forma de viver o Kaizen. Para aumentar simplesmente a eficiência e melhorar a qualidade sem precisar fazer grandes mudanças, grandes investimentos. Simplesmente melhorias constantes. Até que no final, grandes mudanças. E essa prática está usada até hoje em grandes corporações como Toyota e Sony. Vamos falar sobre aplicações. Por exemplo, no trabalho. Em vez de tentar mudar o dia todo, mudar tudo o que você faz, todos os seus projetos. Começa com pequenas mudanças. Por exemplo, como organizar sua mesa. Como planejar, às vezes, 10 minutos de foco em uma tarefa importante para vocês. Em relacionamento, pequenos gestos diários. Expressar gratidão. Ser mais atenciosos. Pode melhorar a conexão com amigos, familiares. No relacionamento. Quando você quer se desenvolver, você precisa para adquirir novos hábitos. Por exemplo, fazer exercícios, leitura, tudo isso. Não precisa começar a pegar um livro e tentar terminar ele em um dia. Começa com 5 minutos de leitura, 10 minutos de leitura, 10 minutos de exercício físico se você é muito sedentário. Pequenas mudanças que no final da conta podem se tornar grandes mudanças ao longo do tempo. Terceira técnica. Chama Pomodoro. Acho que muitas pessoas já ouviram falar isso. Isso é uma técnica para maximizar produtividade com gestão de tempo inteligente. Como funciona? A técnica Pomodoro ajuda a dividir o tempo em blocos focados no trabalho. Como a divisão? Tem várias formas de dividir. Tem alguns que gostam de divisão menores. 25 minutos produzindo. 5 minutos descansando. Distraindo como outras coisas. 25, 5. Tem pessoas que preferem, por exemplo, 45 e 15. 45 minutos trabalhando. 15 minutos fazendo outra atividade para distrair a mente. Não importa qual você escolhe, você tem que ver o que é mais adequado para você. Mas isso é importante porque senão, você às vezes fica 2, 3 horas seguidas. Trabalhando e sem perceber a sua produtividade, ela cai, obviamente, com passar o tempo. Por que isso está importante? Porque a mente humana, naturalmente, ela é mais produtiva em períodos curtos do tempo. Quanto mais tempo você está fazendo a mesma coisa, obviamente, o foco e a produtividade, ela diminui. Vários estudos mostram que a utilização dessa técnica de trabalhar um tempo e ter pausas, isso ajuda a melhorar muito essa questão de memória, entendeu? E ajuda para renovar a energia ao longo do dia. Ferramentas que podem te ajudar. Tem vários aplicativos que podem utilizar para Pomodoro. Por exemplo, como Focus Booster, Toggle Tracks ou Forest. Que eles podem te ajudar a monitorar o tempo de forma mais eficiente. A próxima técnica japonesa chama Harihashibu. Essa é a prática de moderação alimentar. Eu gosto muito dessa prática. E na Okinawa, de novo, voltando justamente para um lugar onde o mundo todo sempre estudava por que eles viveram tanto tempo, com tantas qualidades de vida tão altas. E lá as pessoas tinham expectativa de vida muito alta. E essa prática, ela foi utilizada, que quer dizer, comer até estar 80% satisfeito. Isso é uma maneira de manter a saúde e evitar acesso de comida, que pode, obviamente, levar a obesidade e doenças crônicas. E eu sempre uso esse exemplo. Imagina uma máquina de lavar roupas. Se você encher ela até a boca de roupas, a máquina vai lavar. Mas ela vai simplesmente trabalhar muito cheia, muito mais complicado a lavagem. Se você deixa um pouquinho menos de roupa, ela tem muito mais espaço para processar. Eu acredito que o processo no estômago acontece o mesmo. Se você está com bucho cheiro, obviamente, o processo é muito mais lento e muito mais cansativo para o corpo trabalhar assim. Vamos lá. A sensação, só para vocês entenderem a explicação científica para isso, a sensação de fome e saciedade são definidos a partir da ação de dois hormônios específicos relacionados a processos digestivos. São a grelina e a leptina. Agora, para vocês entenderem, quem é responsável pela satisfação é a leptina. Só que a leptina leva tempo para ter que ela mostre para o nosso cérebro que estamos satisfeitos, pode moderar mais na comida. Agora, o período exato que a gente leva para a gente se sentir satisfeito, ele pode variar. Obviamente, depende da refeição, depende daquilo que você come, da pessoa. Mas, pesquisas mostram que isso demora pelo menos uns 20 minutos, que é necessário para ter que o cérebro vai receber o aviso que já comemos o suficiente. O que isso quer dizer? Se vocês perceberam, pessoas muitas vezes acima do peso, eles comem muito rápido. Por quê? Porque dentro desses 20 minutos, eles enfiam muito comida. Eles já pegam o prato, enchem ele, comem rápido, ele já está continuando com fome, então ele volta para repetir. Tem várias coisas que mostram se você come menos, se você come mais devagar. Se você começa a comer, começa a refeição principal, comendo salada, fibras, e tenta comer o mais devagar, você leva mais tempo durante a alimentação, o que permite justamente para esse enzime funcionar e liberar a sensação de satisfeito. Então, uma das técnicas é tentar comer o mais devagar possível, mastigar bem e assim vai. Mais algumas coisas que podem te ajudar, mais algumas coisas, por exemplo, é comer com consciência. Presta atenção no que você está comendo, saborear cada mordida, desliga distrações, às vezes, por exemplo, TV, celular, você nem olha o que você está comendo, você enfia aí ou trabalhando no mesmo tempo. Tenta concentrar realmente na alimentação, começar na ordem certa, comendo devagar, mastigando bem, realmente desfrutando daquela refeição. Tenta ter porções menores. Menores, obviamente, lembra, se você encheu o prato e você está com fome e nem começou com salada, você vai comer o prato rápido e vai querer repetir. Se você começa na ordem certa e ainda porções menores, tentando comer um pouquinho mais devagar, desfrutar mais, tem mais chance que você vai comer menos e simplesmente vai sentir saciado mais rápido, simplesmente isso. Obviamente que além do controle de peso, usando o Hariashibu também pode melhorar a digestão, só no nível de energia, obviamente vocês sabem que uma coisa é extremamente ligada no outro. Próxima técnica japonesa, chama Shoshin. Shoshin quer dizer uma mente de principiante, quer dizer o quê? E mente de principiante quer dizer um conceito que envolve adotar mentalidade de curiosidade, humildade, abertura de aprender novas coisas, totalmente diferente do que uma mente cansada, mente velha, ah, já sei tudo, já aprendi tudo, ah, já, é tudo a mesma coisa. Isso quer dizer que a gente, mesmo que a gente é especialista em uma área, esse Shoshin, ele lembra que sempre há coisas para a gente aprender, você nunca sabe tanto que você não pode aprender e você nunca conversa com alguém que sabe tão pouco que não pode te ensinar alguma coisa. Então, essa vontade, essa curiosidade de aprender coisas novas, isso é maravilhoso para a nossa vida. E à medida que a gente envelhece ou a gente ganha experiência, a gente tenta formar muitas ideias fixas e muitos julgamentos, ah, isso já sei, isso não funciona, assim não vai dar certo, tudo isso. Isso bloqueia muitas vezes novas oportunidades para aprender e inovar. Então, isso ajuda muitas, quando você começa a utilizar isso, ajuda para você na criatividade, você deixa de lado preconceitos, você permite que novas ideias entram, isso ajuda para você na resiliência, quer dizer, uma mente aberta e flexível, ela é menos afetada por fracasso, sabe, porque já não deu certo no passado, não vai dar certo, esquece, ah, já sei de tudo, já tentei de tudo. Não, concentra, você consegue encontrar novas oportunidades. E oportunidade, quando você está com os olhos brilhando para aprender novas coisas, isso é definição de juventude. Você pode ter 70 anos, mas se você tem os olhos brilhando para aprender novas coisas, você vai ser jovem para sempre. E a última coisa, que é extremamente importante, chama Wabi Sab, quer dizer, aprecia a beleza da imperfeição. Na verdade, o Wabi sabe uma filosofia que praticamente ela fala mais da estética japonesa, que você consegue encontrar beleza na imperfeição, na simplicidade. Ela nos ensina a aceitar a vida como ela é, cheio de falhas, cheio de mudanças, e mesmo que as coisas estão em constante mudanças, você encontra beleza nisso. Mesmo que as coisas não são perfeitas, não são exatamente do jeito que você imaginava que deveria ser, mesmo assim você consegue curtir e fluir com isso. Um exemplo disso no Wabi Sab é Kintsugi. Kintsugi quer dizer a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. E ela exatamente não tenta esconder as rachaduras, ela destacando as rachaduras. Isso simboliza a ideia que as cicatriz, elas fazem parte da imperfeição, fazem parte da história e a beleza do objeto ou da pessoa. Isso quer dizer que na vida pessoal, nós, a gente tem que aceitar às vezes nossos próprios defeitos, entender que a gente não é perfeito, que a gente erra, que isso faz parte e às vezes isso é beleza. E do mesmo jeito, aceitar isso nos outros, porque também nos outros, ninguém é perfeito. E quando você entende que a vida, talvez a beleza da vida, é porque ninguém é perfeito, porque cada um é único. Quando você entende isso e aceita isso, a vida se torna muito mais leve, muito mais gostosa de viver. Isso também ligado, obviamente, para a minimalista, entendeu? A vida é mais simples, menos coisas, menos tudo precisa ter. Eu posso ter poucas coisas, mas realmente aproveitar e realmente curtir as coisas que eu tenho. E obviamente, não precisa falar em relacionamento, realmente enxergar a imperfeição dos outros e entender que isso não transforme, torna eles menos valeiros. Pelo contrário, torna eles únicos. E essas técnicas que eu falei para vocês, obviamente não dava para aprofundar muito, senão ia ficar vídeos de horas, mas ele pode melhorar nossa vida de uma maneira surpreendente. Lembre-se, a verdadeira transformação começa com pequenos passos. Pequenos. Você não precisa aprender tudo, mas pequenos passos, pequenos gestos, pequenos compromissos com o seu crescimento pessoal, ao longo dos anos, pode fazer uma diferença tremenda. Minha pergunta agora, qual dessas técnicas você vai começar a aplicar primeiro? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Eu quero saber realmente como você vai planejar incorporar essas práticas na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse.